e vitória sempre e tô aqui ó mais um dia grandioso aí né começando a jogar o xbox one fat né guerreiro monstro com Kinect monstro surreal mesmo galera nossa tô muito feliz mesmo aí graças a Deus eu tô só ansioso demais para começar a fazer as lives né esse serviço Game Pass é maravilhoso não tem como tá jogando né com uma mão e gravando ao mesmo tempo né aos bebês aí para vocês tem uma noção aí é tudo higienizado limpinhas tá vendo Nossa demais mesmo tá vendo e tô aí graças a Deus aí mais um dia aí nas vitória né feliz para caramba aqui em casa né realizado e voltar começando a jogar esse jogo que eu vou estar mostrando para você ver esses detalhes aqui ainda tô vendo configuração tudo né para ficar o melhor brilho para vocês aí né melhor imagem né mas é mostrar para vocês ver como é que bom ó ótimo jogos com nuvem né jogos em nuvem é para você jogar de sentar instalando o jogo você joga o jogo direto na nuvem né e jogos de nova geração também né no seu xbox one fat né igual tu para jogar jogar esse hop life aí também jogar essa alienígena tá vendo esse gumbrave também né e tava jogando score cheguei na metade mas eu resolvi escolher zerar aí o Plague Tales aqui né que a continuação do primeiro Plague Tales né que eu zerei né e queria tá fechando com chave de ouro aí com esse jogo aí além de ter muito jogo esse poder eu zerei né ó jogo para caramba rapaz esse aqui é muito bom também né chegou chega jogo direto então vamos lá mostrar para vocês verem como é que é né a sofisticação né a tecnologia fantástica né vocês vêem aqui no meu xbox one né e vou tá escolhendo para jogar para você ter noção o Plague Tales aqui né jogue esse jogo no xbox series s ou x no seu xbox one com jogos e nuvem tá vendo eu vou jogar um jogo de nova geração no meu xbox one fat por isso que eu falo para vocês que não compensa comprar um series s se você tem um ano fat né para poder jogar os jogos via nuvem né a Microsoft pensa nisso por isso que para mim é mais vantajoso estar comprando um play 5 né como eu já tô juntando agora para comprar o play 5 porque eu jogo os jogos tudo via nuvem os jogos de nova geração né nossa xbox é maravilhoso eu vou estar mostrando aí para vocês tá como é que é aqui ó vou executar aqui para vocês verem o jogo já vai iniciar Cloud Games tá vendo fantástico jogo surreal tá vendo já entra direto já entra direto você não precisa estar instalando o jogo né você joga o jogo de nova geração via Cloud via nuvem né no seu xbox one fat né não olha já entrou é rápido rápido aí tá vendo é assim perfeito cara top demais nossa monstro monstro e olha só ia monstro o Kinect monstro ele tem vários jogos do Kinect bom é rapaz tem até lançamento recente por isso que eu falo outro detalhe adianta você comprar um Siri você não vai ter isso aqui você vai perder um monte de jogo de terror que você joga na sala aqui rapaz com a direção jogo de povo que eu peguei eu vou mostrar para vocês olha aí olha o gráfico que perfeição galera o jogo é maravilhoso mesmo nossa nossa aí aí eu vou estar fazendo as lives logo mais né colocar aqui para vocês verem um pouco mas eu tô muito ansioso mano nossa eu vejo a hora de estar jogando cada vez mais né mostrando eu vou te dar uma continuação aqui né que eu tava no início do jogo nesse óbvio eu começo rápido aqui olha só é rápido olha os rato fugindo porque com o fogo né os rato sai então tem uma tática nesse jogo que eu compRO um pouco com o sol né conta um pouco a história aí tá vendo é tá perfeito galera olha o gráfico disso aqui ó já é um jogando ó ó para vocês verem ó que assim tem que controlar a câmera na olha só que perfeição galera Tem que controlar a câmera Aqui corre Segurando aqui com o RT O V agacha Tem que entrar no castelo Para fazer tudo Então finaliza aí galera Ansioso em fazer as lives Mostrei para vocês a velocidade da Cláudia E o jogaço Vitória sempre Obrigado aí galera Até mais Vou mandar os vídeos sempre para vocês Está logo mais sem lives Preparo Vitória sempre Jogando jogo de series Olha Em ótima perfeição Com o Xbox Manifest Upi